Olá, Capso, e nós vamos falar sobre o Haddad, que ficou chateado com uma pergunta do pessoal lá sobre o tema tributário, sobre a questão da meta fiscal e coisa e tal, e abriu o jogo. No final das contas, não vai ter meta fiscal coisa nenhuma, a não ser que eles consigam tributar mais. É isso que o pessoal está fazendo. Cortar despesa, o Lula nem considera essa possibilidade. Vamos entender aqui, porque a nossa situação é a seguinte, ou o Lula consegue ferrar todos nós, ou então vamos ter déficit fiscal. Eu acho que vamos ter déficit fiscal. Essa notícia foi sugerida por Povo Livre Tem Armas, Moto Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já falou sobre o Haddad, o Haddad só está falando merda, o Lula desautorizou ele com o negócio do déficit fiscal. Aí ele fez uma reunião com alguns jornalistas, não sei porque ele chamou essa reunião, porque é lógico, que a primeira coisa que os jornalistas iriam perguntar é, e aí Haddad, vai ter ou não vai ter déficit em 2024? E aí quando fizeram essa pergunta, que era óbvio o que eu fazer, ele falou que desconversou, não, porque não sei, porque do meu ponto de vista vai continuar tendo déficit zero, vamos continuar buscando déficit zero. Mas meu amigo, quem é o presidente da república é o Lula. Então no final das contas, se é ele que está garantindo o déficit zero sem o apoio do Lula, não quer dizer nada. E aí os repórteres perguntaram, mas e aí o Lula está de acordo com esse seu plano e coisa e tal? Ele ficou chateadinho e foi embora, né? Ou seja, está aberto aí a porteira das merda, porque no final das contas é aquilo que eu falei. Todo mundo sabia que o governo não ia conseguir déficit zero ano que vem, mas o pessoal achava que pelo menos o governo ia tentar isso, ia buscar o déficit zero. Agora o Lula já entregou que não vai ter esse negócio, que ele vai torrar dinheiro à vontade. É aquilo que eu falei para todo mundo, esse ano o Lula ainda está contido, porque esse ano, bem ou mal, o teto de gastos ainda está valendo. O teto de gastos foi ampliado, teve a PEC da Gastança, que vocês lembram, que foi aprovada no ano passado, então ampliou o teto de gastos, mas ainda tem teto de gastos. O Lula não pode sair gastando absurdamente esse ano, por isso que ele está se contendo. Ano que vem, meu amigo, é o arcabouço fiscal do Haddad, não tem problema nenhum, pode gastar à vontade. Se der um xabu geral, não conseguir fazer déficit zero, com déficit absurdo, tudo que ele vai ter que fazer é mandar uma cartinha para o Congresso. A gente não voltou só 20 anos no passado, não. A gente voltou 40 anos para a época em que não havia responsabilidade fiscal aqui no Brasil. 20 anos atrás, 2003, na verdade foi em 2001, foi aprovada a lei de responsabilidade fiscal, que não pode gastar mais do que você arrecada. Acabou, não tem mais isso, já era, um abraço, tchau. Enfim, o Haddad foi lá e saiu. Mas o que eu quero falar, isso aqui eu já falei para vocês, aí depois a bolsa caiu, o dólar subiu, tem mais coisa. Depois da reunião no Planalto, o governo não quer mais falar sobre a meta fiscal e disse que o esforço agora é ampliar a arrecadação. Ou seja, meu amigo, a única chance que o Lula vê de ter equilíbrio fiscal é se ele extorquir a população brasileira até o osso. Ele não vai parar de gastar. A população brasileira que dá o jeito de pagar os impostos aí. Meta zero aqui, zerar déficit só se tirar dinheiro da galera mesmo, tirar muito dinheiro da galera. Não vai acontecer porque o que está acontecendo no Brasil já? A curva de lá, fé. O Lula subiu o imposto de um monte de coisa e está arrecadando cada vez menos imposto com alíquota maior. Já estamos, passamos da metade da curva de lá, fé. Começa a arrecadar menos quando você aumenta o imposto. Não tem como. Isso acontece de fato. A sociedade tem uma capacidade limitada de sustentar parasita. Depois de um determinado nível, a vaca morre. Se tiver parasita demais, a vaca morre. Isso existe de verdade. Tem vaca que morre de parasita demais. É a situação do governo. A sociedade brasileira, a economia brasileira está murchando. Você vê aí o pessoal falando de PIB crescendo ainda, que vai crescer esse ano, não sei o que lá. Eles não falam para você que o PIB vai crescer por causa da gastança do governo. A economia privada, a sociedade como um todo, está encolhendo de tamanho. Ninguém tem capacidade de crescer numa economia que todo mundo sabe que vai dar errado. Todo mundo sabe que o Lula vai fazer merda. Então, ou seja, o foco do governo Lula agora é aumentar a arrecadação. Ele não quer nem saber. O Haddad está culpando... Ele já cantou a pedra. O déficit é só ano que vem. Então, ele já sabe que não vai cumprir o déficit ano que vem e já falou quem é o culpado. O culpado é o Congresso, o Legislativo e o Judiciário. Peraí, peraí, peraí. Não, não, não é não. Por que ele está dizendo isso? Você está dizendo isso? Porque o Judiciário deveria julgar todas as causas dando causa para o governo para arrecadar o máximo possível e o Legislativo deveria aprovar todos os impostos que o governo quer para o governo arrecadar e roubar todo mundo. Mas não é assim que funciona, Haddad. Na verdade, o papel do Congresso, o principal papel do Congresso é justamente frear a ânsia arrecadatória do governo. O Congresso, para quem não sabe, o parlamento surgiu na Inglaterra exatamente com essa função. Com a magna carta lá do rei João que dizia que o rei não podia aumentar imposto sem aprovar pelo Congresso. Por que isso? Porque o rei, se deixar por conta dele, ele vai só aumentando imposto, aumentando imposto, aumentando imposto. Isso forçava o rei a fazer o quê? Gastar menos. Dar um jeito de gastar menos. É o que o Lula tinha que fazer. Não depende do Legislativo, não depende do Judiciário. Basta o governo gastar menos. Mas essa possibilidade não existe na cabeça do Lula. Gastar menos? Como assim? O Lula quer gastar mais, meu amigo. O Lula quer alimentar as boquinhas do pessoal do PT toda. Toda a petralhada tem que ter pelo menos um carguinho público, deve estar bem lá em algum lugar. Ou seja, no final das contas, é por isso que a conta não fecha. O responsável é o Lula. O que ele deveria fazer? Gastar menos dinheiro. Cortar gasto do governo. Ele vai fazer isso? Não vai. E já cantou que vai culpar o STF, vai culpar o Congresso, porque não aumentaram todos os impostos que eles queriam que aumentassem. Um absurdo completo. Temos que torcer agora para o Congresso falar que já que a gente vai ser culpado mesmo, então não vão aprovar uma porcaria nenhuma mesmo de imposto e pronto. Seria uma resposta adequada aqui. Não acho que o Congresso vai fazer isso. Por quê? Porque o Lula está dividindo o butinho com o Congresso. Está dando dinheiro também para o Lira, está dando dinheiro para a galera ali, para a galera fisiológica ali. Aí, meu amigo, esse pessoal fica feliz, né? Eles estão ganhando também. Não é só o Lula que está roubando, eles estão roubando também. Enfim, e aqui já teve uma reunião hoje com os líderes para discutir formas de aumentar a arrecadação. teve alguma discussão sobre cortar a despesa do governo? Mas nem tentaram marcar a reunião para cortar. Quem se importa com a despesa do governo? O Lula quer aumentar a despesa do governo mais e mais. Ele não está nem aí para o governo que gasta muito. Ah, mas o dinheiro está gastando de forma absurda. Estão gastando 15 bilhões com a cultura. E tudo bem, cultura é importante, eu concordo. Mas espera aí, 15 bilhões de reais é muito dinheiro. Podia ter um monte de coisas mais importantes por aí do que dar dinheiro para o artista fracassado aqui no Brasil, né? Mas sabe como é que é? O Lula tem o lado político dele, quer dar dinheiro para essa artistada fracassada toda brasileira. E fica nesse negócio, cortar gasto de jeito nenhum, não quer cortar nada. E olha o que eu estou falando para vocês. Esse ano a coisa ainda está leve. Esse ano ele está pegando leve. Por quê? Porque ainda tem o teto de gastos. O teto de gastos foi ampliado, mas ainda tem o limite. Em tese, se ele ultrapassar esse limite, já é crime de responsabilidade. Já dá impeachment, já. Ele sabe disso. Ele não vai fazer isso esse ano. Ele está segurando tudo. Ano que vem, meu amigo, eu vou te falar. Mas vai ser uma festa no que vem de gasto estatal. Se segurem. O Lula vai tentar viver a economia brasileira jogando dinheiro às burras pela janela do governo. Isso não funciona. Por quê? Esse dinheiro, no princípio, até gera mais economia, gera mais gente fazendo compras e coisa e tal. Gera mais circulação na economia. Mas não tem confiança. Então não tem investimento. Rapidamente a coisa vai acabar novamente. Infelizmente estamos nessa situação aí. É isso aí. O Lula não quer nem saber de cortar despesa. O que ele quer é roubar você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.